Alô, nação, conexão, bem-vindos ao canal ConectiFla, o universo rubro-negro do nosso Mengão. Eu sou o professor Pedro Barreto, flamenguista apaixonado assim como você, é um privilégio ter a tua companhia, são 11h41min dessa noite, de sexta-feira, já é quase sábado, galera, e eu tô aqui, eu tava dando aula até agora, eu comecei a aula às 7h15 da noite, fui até quase 11h30, mais de 4 horas seguidas dando aula de direito tributário aqui do estúdio em casa, falando sem parar, eu cheguei a tocar a cabeça a mil, e eu falei, cara, eu vou fazer esse vídeo rápido pra trazer as últimas do Flamengo, porque se eu desligar essa câmera e for pra lá jantar, eu não consigo mais voltar, até porque os meninos estão me esperando, meu filho, minha filha, são crianças, papai, a mãe a gente não tem aula, vamos brincar até tarde, eu, vamos filho, a gente não pode dizer não ao filho, né, uma criança que tá ali esperando pra brincar comigo, quase meia-noite, então vou fazer uma rapidinha com vocês aqui, tá bom? Antes eu quero só agradecer quem tá aí seguindo o canal, o canal tá perto de chegar em 6 mil seguidores, hoje meninos estão na euforia, papai, falta pouco, vai bater 6 mil, muito obrigado a vocês que seguiram aqui, que indicaram pros amigos, e quem tá chegando pela primeira vez, se puder, se inscreve aí, galera toda, deixa aquele like, dá aí o ativar do sininho pra receber as notificações, e vamos falar de Flamengo, que eu tô morrendo de fome e tenho que jantar. Pessoal, muita gente perguntando hoje, né, sobre essa multa que supostamente foi aplicada ao Flamengo, eu não vi ainda, eu não tive tempo de apurar se realmente houve a lavratura do alto de infração e a aplicação da multa, mas se houve, não tem nada a ver com o retorno da atividade do Flamengo aos treinos, o Flamengo pode treinar, aí por que seria aplicada uma multa? Pode ter diversos motivos, pode ter se apurado alguma irregularidade, não quer dizer que não pode treinar, pode ser que tenha tido alguma inconsistência, eu não sei qual, sinceramente, eu não li o alto de infração, não tive acesso, na verdade, não tive nem tempo de correr atrás, eu tô dando aula desde cedo. Pode ter sido por conta do episódio de ontem, que uma fiscal, uma equipe de fiscais, foi ao Ninho e não entrou, não conseguiu entrar, pode ter aplicado uma multa alegando que supostamente o Flamengo, indevidamente, impediu a entrada no Ninho, foram no horário que não era o horário mais de trabalho, de treino, não estavam os administradores, é um alto de infração aplicando uma multa por uma suposta infração, não tem nenhuma relação com voltar a treinar, ok? Ué, voltou a treinar e tomou a multa, gente, sua empresa pode ser autorizada a funcionar e se algum procedimento não tiver correto, não tiver extintor, você pode ser multado, não quer dizer que você não pode trabalhar. Então, desculpem, o fundamento pra essa atuação não é estar atuando sem poder atuar, pode atuar, o Flamengo pode treinar, ok? Aí eu vou apurar depois com calma qual foi a motivação desse alto de infração e eu comento com vocês, lembrando que o Flamengo pode impugnar o alto, é uma multa de menos de 3 mil reais, o Flamengo tem o direito de impugnar, tem se eu não me engano 10 dias conforme a legislação aqui do município, pode impugnar e pode derrubar o alto. É que as pessoas que não conhecem ficam assustadas, ai meu Deus, teve um alto de infração. Galera, na advocacia tributária, que é a minha especialidade, a gente advoga impugnando altos diariamente e muitas das impugnações são providas, porque muitas vezes o fiscal tem um entendimento que houve uma infração, você entende que não houve, a legislação tem duplicidade de sentidos e as vezes o advogado do impugnante ganha, isso é normal, alto de infração em matéria tributária, administrativa, isso é normal, ok? Nada de grave, o Flamengo não infringiu a lei em voltar a treinar, o Flamengo pode treinar, não tem nenhuma proibição, se houve alguma inconsistência, algum procedimento indevido que justifique o alto, que se pague a multa e que se aprenda e se corrija o procedimento que eventualmente esteja errado, que fique isso como alerta. Mas acredito, acredito, tô aqui cantando a pedra sem ainda ter lido alto, que pode ter sido por conta do episódio de ontem, que a equipe de fiscalização não conseguiu entrar no ninho, aí pode ter dado como resistência e autuado pra multar porque não deixaram entrar, agora pô, você chegar no horário que não tem nenhum administrador do clube dentro, que não tem mais os atletas que eu vou abrir o ninho pra uma equipe chegar aqui sem os responsáveis estarem presentes, não, você volta no outro horário aqui e faz a sua fiscalização sem problema algum, beleza? Segundo ponto, professor, os jogadores estão felizes? Cara, ao que eu soube, estão muito felizes. Há um, porque tiveram toda a segurança, toda a estrutura pra voltar a treinar. Cara, há dois, porque isso é a vida deles, moçada. São atletas profissionais, futebol pra mim é lazer, de vez em quando, que eu ainda consigo jogar minha bolinha. Pra eles, é o que eles amam, é a vida deles, eles são criados nesse meio, eles vivem nisso. Tirar o jogador do treino, tirar o jogador do campo, é tirar a pessoa do ambiente que ela vive, que ela ama. E aí, em regra, são meninos novos, de vinte e poucos anos, poucos ali tem mais de trinta anos. Você tá falando ali de muita gente que é garotada, de vinte e dois, vinte e três, vinte anos, dezenove, vinte e cinco. É molecada, pra mim que vou fazer quarenta e três anos, é menino novo. Então, os caras tão irradiantes, tão felizes, tão radiantes, tão felizes, tão juntos, dentro dos procedimentos de segurança é evidente, né? Então, tão felizes sim, pela possibilidade de voltarem a fazer o que amam, de começarem a recondicionar o corpo. Eles são, atletas de ponta, isso era fundamental. E ó, vou contar um babado pra vocês, tá? Que eu já fiquei sabendo. Tem jogadores de outros clubes, inclusive aqui do Rio, que já estão se organizando pra pressionar as diretorias pra voltar também. Porque eles também querem voltar a treinar, querem voltar a se recondicionar, a se reambientalizar no meio do futebol. Gente, eu não sei vocês, eu já tô pirando há sessenta dias em casa. E olha que eu ainda consigo trabalhar home office, eu consigo dar minhas aulas aqui pra um estúdio móvel em casa, mas eu tenho o meu ambiente, eu tenho a minha rotina e eu tô longe dela há dois meses. Imagina pra mim que eu tenho a vida dinâmica, eu dou palestra a cada dois, três dias em algum lugar do Brasil. Ano passado eu fiz cento e trinta voos pra dar palestras e aulas pelo Brasil. Ano passado eu palestrei em mais de sessenta municípios diferentes do Brasil. Imagina pra mim que a cada três dias eu tô no avião, num hotel, dando uma palestra, um auditório lotado, eu tô há sessenta dias sem fazer aquilo que eu amo. Já tá pra mim assim. Imagina pra esses meninos que vivem do futebol, da correria, da adrenalina, do treino, de levantar peso. Cara, imagina esses moleques em casa o dia inteiro. Os caras devem estar pirados. Então eu acho que é verdadeiro sim, é de ter o sincero cada um daqueles depoimentos que eles colocaram no Instagram. O Felipe Luiz, o Gabigol, o Bruno Henrique, a foto do Arrasca lá com o coraçãozinho, o texto lindo que o Diego colocou, fantástico, cara. Então os caras estão sim, estão felizes, estão alegres e tomara que Deus abençoe, seja um retorno com segurança, não aconteça nada de ruim, tomara que tudo que tá no protocolo seja cumprido, tomara que eles voltem, que eles se recondicionem e que daqui a algumas semanas quando o futebol voltar, que o Flamengo volte a ser o nosso Flamengo, o nosso Flamengo do Jorge Jesus. Eu tô morrendo de saudade, pessoal, de ver o Flamengo voltar e jogar, claro, com total segurança. Mas eu tô com saudade, eu não sei você, cara, mas eu tô com muita saudade, cara. E no Maracanã, não, como eu desfile ficar ali atrás do gol, setor norte, caraca, é muito, muito, muito especial e importante pra minha vida e pro meu coração. Eu sou muito Flamengo pra ficar longe do Flamengo, pessoal. Aguento não, tá machucando demais o coração. Bom, então, os jogadores eu acredito que estão muito felizes e acho que os outros também estão doidos pra voltar. Galera, domingo tá confirmado, tem reunião virtual com o prefeito, com algumas partes importantes envolvidas para a retomada do futebol do Rio de Janeiro sendo planejada envolvendo, ao que eu fiquei sabendo, representantes do governo estadual, talvez a secretária de saúde, ou a secretária de saúde, secretário de esporto, o prefeito Marcelo Grivella, autoridades do departamento de futebol, da secretaria de esportes, desculpe, do município, presidente dos clubes, representante dos atletas, ao que eu fiquei sabendo, domingo vai ter uma grande plenária virtual pra ser programado o retorno do futebol. Pra que o município do Rio harmonize procedimentos com segurança, com ordem a ser cumprida, pra que todos os clubes, enfim, fiquem oficialmente autorizados a partir de segunda-feira, dia 25. Então vamos ficar nessa expectativa, vamos torcer pra dar certo, pra se encontrar um caminho seguro pra futebol poder voltar, pessoal. Tem famílias precisando do futebol, não é a minha, talvez não seja a sua. Tem família de funcionários do clube, de jogadores, não pense que futebol é só jogador do Flamengo que tem salário milionário, não. Tem jogador que vinha 3 mil por mês e tá sem receber, que se não voltar a ter jogo não vai receber. Tem família aí de maqueiro, de roupeiro, de porteiro do clube que tá com medo de perder emprego. Então o futebol move emprego pra milhares de pessoas no Brasil inteiro. E ele já tá parado há 60 dias. O futebol nunca para há mais de 30 dias, nunca. Então tomara que volte, que volte com segurança, com total segurança, com todo mundo falando a mesma língua, prefeitura, governo do estado, sindicato de atletas, de treinadores, junta médica, jogadores. E aí o futebol comece a retomar o seu ciclo de treinos pra que se possa programar os jogos. Eu estou aqui, pelo que eu tô aí apurando, acreditando que a gente vai ter o retorno do Campeonato Carioca em junho. Em junho. E o Campeonato Carioca deve ter a sua quarta e quinta rodadas da Taça Rio, semifinais e final. São quatro datas que se precisa, quarta rodada, quinta rodada. Semifinal e final é quarta domingo, quarta domingo. São 11 dias pra acabar a Taça Rio. Em junho. Talvez na terceira e quarta semanas, final de junho, a gente pode estar tendo o final da Taça Rio. Se não precisar de final do estadual, acaba a Taça Rio ali mesmo. Se precisar de final do estadual, caso o Fluminense fique em primeiro colocado geral, faria com o Flamengo essa final do estadual, a gente pode ter mais uma semaninha ali em julho, ok? Pra encerrar o campeonato. Então a expectativa é de retornar os jogos na segunda quinzena de junho, futebol do Rio. E se for necessário, primeira semana de julho, encerra e teremos um campeão Carioca no campo. Eu acho que vai ser o Mengão queridão do meu coração. Espero que seja. Acho que vocês também, né? Somos aí franco favoritos. Tomara que confirmemos o favoritismo. Campeonato Brasileiro, ao que eu soube, já tem plano A, plano B e plano C. Plano A, começar o Campeonato Brasileiro em julho. Se não for possível, por conta da questão da pandemia, plano B começando em agosto. E o que ninguém tá esperando que aconteça é que tenha que se esperar até setembro. Seria o plano C, começar em setembro. Eu acredito que a gente vai ter o Campeonato Brasileiro começando no final de julho. Libertadores, a expectativa da galera que tá interagindo com o pessoal da Comebol é setembro. Então a gente pode ter Campeonato Carioca em junho, Campeonato Brasileiro em julho e Libertadores em setembro. Se não for possível, o Brasileiro em julho pode ser em agosto. Mas só pra você saber, tá? Já há uma programação pro retorno do futebol. Não é, ah, pra que voltar a treinar? Não tem nenhuma perspectiva de jogo. Quem não disse que não tem perspectiva? Talvez você não saiba. Não só tem como tá sendo debatida, programada, conversada por representantes da CBF, representantes dos clubes, da Federação de Arbitragem. Tá todo mundo interagindo. E as reuniões acontecem, só que elas são virtuais. Então a imprensa não pega porque é virtual. Se elas fossem no prédio da CBF, a imprensa tava plantada ali na frente pegando notícia. Então o planejamento tá sendo todo construído pra o futebol brasileiro voltar. Estadual do Rio em junho, em alguns estados também será em junho. Outros estados mais prejudicados com a questão da pandemia pode ser que fique pra julho. E em alguns estados pode ser que não se encerre o Campeonato Estadual com jogos no campo. Se declara encerrado sem as finais. Ok? Como já, por exemplo, temos a informação do estado do Amazonas. E aí o Brasileiro em julho, Libertadores em setembro. Galera, se a Libertadores for de setembro até janeiro ou fevereiro, eu tenho a notícia que eu já dei aqui no canal em vídeos anteriores. Se a Libertadores tiver final em janeiro ou fevereiro e o Catar confirmar o Mundial em Doha, a Comebol vai ter que indicar o Flamengo, hein? O Flamengo vai ter que ser o indicado, o atual campeão do continente, é o líder na pontuação do ranking geral da Comebol. Dificilmente perde essa primeira posição até lá. Então pode ser aí que caso o Doha, caso o Catar confirme o Mundial em dezembro e a Comebol confirme o final da Libertadores em janeiro e fevereiro, o Flamengo já está no Mundial independente do resultado da Libertadores. Porque ele é o atual campeão e ele está hoje com a frente ampla de pontuação no ranking de representantes da América do Sul. Então a gente pode ter, vamos esperar os desdobramentos, tá? Eu já estou torcendo para botar a final da Libertadores em janeiro e fevereiro, verão, Rio de Janeiro bombando, se Deus quiser, já com a torcida podendo frequentar tranquilamente o estádio e a gente em dezembro jogar esse Mundial em Doha. Você já pensou a raiva que esses antes vão ficar? Já a Libertadores vão ter acabado e o Flamengo jogar o Mundial de novo. E é de direito, é o atual campeão, até que se tenha uma próxima final de Libertadores, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores. Ele é que representa o continente e ainda é o primeiro colocado no ranking de pontuação da Comebol aqui na América do Sul e dificilmente vai ser superado antes da Libertadores acabar. Então pode dar mengão aí em dezembro, fica atento aí que pode ter Mundial de novo. Bom, para eu me despedir de vocês aqui, sobre o Berrio, eu acho que se o Flamengo conseguir vender o Berrio para o Flamengo, é um excelente negócio, o contrato do Berrio acaba no fim do ano, ele pode sair de graça e o Flamengo não ganhar nada. Então se o Flamengo conseguir fazer a venda, seja para o Olímpia, seja para o time da Turquia, seja para qualquer outro, ainda que por um valor pequeno, eu acho que vale para o Flamengo. É dinheiro que entra no caixa nesse momento, que a gente corre o risco de perder o Berrio no final do ano, sem ganhar nada. Porque o contrato vai se encerrar aí, pelo que eu sei, não sei se é verdade, mas acredito que seja, o misto não vai solicitar a renovação do contrato do Berrio para o clube, porque na frente o misto tem o Bruno Henrique e o Gabigol, e as opções claramente são Pedro, Michel e Vitinho. E ainda tem uma pressão grande aí para se incorporar no elenco, o Rodrigo Muniz, que está vindo da base, e o Lázaro. Então eu acho que para o nosso querido Orlando Berrio, eu tenho muito carinho por ele, é um cara do bem, divertido, um cara íntegro, um cara gentil, educadíssimo, mas não tem lugar para ele. Se ele quer realmente jogar futebol e dar seguimento à carreira dele, aproveita uma oportunidade, vai para um time grande, vai para um time bom, de ele possa jogar, ser titular e retomar a carreira dele. Porque dificilmente no Flamengo ele vai ter, salvo uma mudança de paradigmas, dificilmente ele vai ter oportunidades no Flamengo. Falo mesmo para o Pires, se o Flamengo tiver a oportunidade de fazer algum negócio com o Pires, seja com o clube brasileiro ou de fora, ainda que por valores menores, acho que deve fazer, ainda que o contrato do Pires tenha um pouquinho mais de longevidade. Dificilmente o Pires vai jogar, não é um jogador ruim, nenhum dos dois é ruim, o Berrio é um bom jogador. Está longe de ser um jogador ruim. O Pires também é um bom jogador. Se por um lado estão longe de serem craques, por outro lado nem de longe são jogadores ruins. Só que no meio de campo do Flamengo hoje, com Arão e Gesso, com Diego Ribas, com Thiago Maia que chegou e tendo vingição vindo da base, o Pires dificilmente vai jogar. Então são jogadores caros, jogadores de um alto custo na folha de salário, que se o Flamengo tiver a oportunidade de se desfazer dessa despesa salarial e ainda ganhar um dinheiro com operação de venda, eu acho que vale a pena vender os dois e desejar a eles que sejam felizes e sigam suas carreiras porque tem talento e podem brilhar em outras agremiações. É isso, nação, vou me despedir de vocês. Foi um rápido bate-papo aqui, corrido da tonadrenalina de fim de aula. Quero jantar, brincar com meus filhos e deixar pra vocês um grande beijo. Amanhã, sábado, eu volto com mais notícias do Flamengo pra gente conversar aqui. Valeu? Como eu sempre digo, muito obrigado por estarem inscritos no canal. Divulguem os amigos, clica nessa setinha aí, cara. Compartilha, divulga pra galera, ativa o sininho de notificações. Olha como eu tô aprendendo. Deixa aquele like aí pro professor e segue o canal. Valeu, minha gente. Alô, nação. Conexão. Roo. 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 Obrigado.